Cada passo que eu der é pra te adorar Cada palavra que eu disser é pra te adorar A melodia que eu cantar é pra te adorar Cada segundo do meu viver é pra te adorar Tu és digno de honra, de glória e louvor Tu és santo, poderoso, te adoro meu Senhor Tu és digno de honra, de glória e louvor Tu és santo, poderoso, te adoro meu Senhor Tão certo como o ar que posso hoje respirar Já sinto tua glória encher este lugar Tão certo como o rio que para o mar segue a correr Já vejo tuas ondas inundando o meu ser Tão certo como o ar que posso hoje respirar Já sinto tua glória encher este lugar Tão certo como o ar que posso hoje respirar Já vejo tuas ondas inundando o meu ser Tu és digno de honra, de glória e louvor Tu és santo, poderoso, te adoro meu Senhor O exército de glória, de glória e de dor Santo, Santo, ó Deus, te adoro, meu Senhor Oh, 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 oh Obrigado.